Um quarteto foi preso por cometer os crimes de roubo, tráfico de drogas, adulteração veicular e associação criminosa entre os materiais apreendidos durante a ação da Polícia Militar Rodoviária. Está uma carga de cigarros. Eu me despedi de você, Miguel, de forma... eu me enganei, mas você está de volta ao vivo. Peço desculpas. Pois é, Saul, olha só, a polícia fazia uma operação quando recebeu a informação de que havia uma pessoa em atitude suspeita na LMG 759, próximo ao revés de Belém. E que, além disso, também haviam dois veículos estacionados à margem da rodovia em atitude suspeita. Então, as outras equipes policiais foram acionadas, começaram a operação e os ocupantes desses veículos, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram fugir. Porém, alguns quilômetros à frente, todos eles foram abordados. A van não estava com a placa traseira e, quando os policiais abriram o veículo, encontraram várias caixas com cigarros. O tenente da polícia militar, Anderson Rocha, está conosco para falar desta operação. Vamos acompanhar. O policial da perseguição, eles percorreram parte da rodovia até entrar para a zona rural. Percorreram em torno de uns 3 a 4 quilômetros. A perseguição nossa deu continuidade até que eles entraram em uma propriedade que era sem saída. Não temos como fugir, eles desembarcaram, eram dois indivíduos. Iniciamos a perseguição pelas plantações. Um dos indivíduos entrou no lamaçal, não conseguiu se deslocar. Esse, inicialmente, eu realizei a prisão. E o segundo indivíduo, ele teria adentrado um pouco mais a propriedade, mas o sargento Rodrigues, ele conhece a região ali, ele deu a volta na propriedade e conseguiu praticamente dar de frente com o indivíduo que estava acessando os fundos desse local. Com os indivíduos presos, voltamos ao local onde estava a van, verificamos lá e foi consertado realmente que teria essa carga de produtos da Sônia Cruz. Serão várias caixas, identificamos alguns cigarros, alguma coisa, então não teríamos dúvida que poderia ser essa informação que chegou para a gente. Levamos os indivíduos ao local da operação, lá conseguimos fazer uma pesquisa mais detalhada, identificamos que o veículo van que estava sendo transportado nessa carga era produto de crime também e o veículo Ford preto, ele estava com adulteração em sua placa. Então, mais um crime para a prática, então eles tentavam se esquivar ali, tanto de identificação, se de repente circular com a placa de crime seria identificado ou abordado, câmeras, essas situações, então eles praticamente adulteraram todas as placas dos veículos que transportavam os materiais que eram produtos de crime. Pois é, Saulo, além das cargas de cigarro, outros materiais foram apreendidos nesta operação. Os quatro homens foram encaminhados para a Delegacia Civil de Caratinga, já os veículos foram removidos ao pátio credenciado do DETRAN. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações, agora sim, bom descanso para você, viu? Boa noite.